Música Eu não sei porquê Essa música não está vindo tão louco Porque ela te botan dentro Baila comigo já E tu vai descobrir O que ela chama é Música Música Em Música 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 B�軍 Música Em e se não é a... e se não é a... e se não é a... Força que finisse o nosso bom espetáculo! Salute!